Foi por meio de um telefone celular de um assessor, em Brasília, que o então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, lançou em 2011 a primeira ofensiva militar de seu governo contra o regime de Muammar Gaddafi, na Líbia. Você está autorizado, disse Obama ao então chefe do Estado-Maior, o almirante Mike Mullen, pelo telefone em uma sala no Palácio do Planalto. A cena que eu acabo de descrever é ilustrativa de como o Brasil surge em Uma Terra Prometida, primeiro volume das memórias presidenciais de Obama que governou os Estados Unidos entre 2009 e 2017. Eu sou Mariana Sanches, correspondente da BBC News Brasil aqui em Washington, e nesse vídeo eu conto para vocês o que eu encontrei sobre o Brasil nas 764 páginas do livro. O país aparece ora como um cenário, ora como um ator coadjuvante nas negociações internacionais pelas quais Obama conduz o leitor em uma obra na qual ele também revela intimidades e sua vida em família. Vou falar do modo como Obama descreveu Lula, o ponto de vista dele sobre a articulação internacional do Brasil com países como a China, a satisfação como pai de ter levado as filhas para conhecer o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, além dos questionamentos que ele faz sobre sua própria importância como primeiro presidente negro dos Estados Unidos para algumas centenas de brasileiros negros e pobres que o viram acenar em uma visita à favela de Cidade de Deus. Mas antes, é bom lembrar o contexto em que a obra chega às livrarias. Em dois meses, o democrata Joe Biden assumirá como novo presidente americano em sucessão ao republicano Donald Trump. Biden foi vice de Obama. Em entrevista à BBC, Obama comparou os dois momentos do país. Nós estamos muito divididos agora, certamente mais do que nós fomos quando eu primeiro fui para ofício em 2007 e ganhei a presidência em 2008. Trump vem repetindo, sem apresentar provas, que a eleição foi roubada e não reconheceu a derrota. Fiel aliado a Trump, Jair Bolsonaro ainda não parabenizou Biden pela vitória nas eleições há mais de duas semanas. E com isso, voltamos ao livro de Obama. Apesar da proximidade entre Trump e Bolsonaro, Obama foi o último presidente americano a visitar o Brasil em março de 2011, no primeiro ano do governo de Dilma Rousseff. Aproveitando uma curta janela de férias escolares de suas duas filhas, Sasha e Malia, o presidente americano veio ao país acompanhado por ambas, pela mulher, a primeira-dama Michelle, e até pela sogra. A situação da Líbia, no entanto, tirou em parte o foco de Obama na viagem. Ele diz que ela, Dilma e seus ministros receberam calorosamente nossa delegação quando chegamos ao Palácio Presidencial, uma estrutura leve e modernista, com colunas em forma de asas e enormes paredes de vidro. Durante várias horas, conversamos sobre os meios de promover maior cooperação bilateral em matéria de energia, comércio e mudanças climáticas, mas com as crescentes especulações em todo o mundo sobre quando e como teriam início os ataques contra a Líbia, ficou difícil ignorar a tensão. Pedir desculpas a Rousseff pelo eventual incômodo que a situação estava causando, relembrou Obama no livro lançado recentemente no Brasil pela editora Companhia das Letras. Segundo ele, Dilma teria respondido em português, Mas a situação não era simples, como o próprio Obama relembra. O fato de que o Brasil, na maioria das ocasiões, tentava evitar tomar partido nas disputas internacionais e se abstivera do voto no Conselho de Segurança sobre a intervenção na Líbia, só piorava as coisas. A análise de Obama é datada. Sob a gestão de Bolsonaro, o Brasil rompeu com sua tradição diplomática de não intervenção em assuntos alheios. O país apoiou, por exemplo, o ataque americano no Iraque, que resultou na morte do general iraniano, Qassim Soleimani, em janeiro deste ano. Obama também não menciona a crise enfrentada com Dilma, dois anos após sua visita à Brasília, quando o ex-agente da Agência de Segurança Nacional americana, Edward Snowden, denunciou um esquema de espionagem americano contra líderes de Estado, que incluía a mandatária brasileira. Coube a Biden pedir desculpas. Pode ser que ele fale sobre o embrólio no segundo volume das Memórias, ainda sem data para publicação. Dilma aparece apenas brevemente no livro, e sobre Bolsonaro não há citação. Mas Obama se propõe a descrever outro ex-presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva. Publicamente, Obama o chamou de Ucara e o qualificou como o político mais popular do mundo. Isso foi em 2009, quando Lula estava em seu sétimo ano na presidência e sua taxa de popularidade estava acima dos 80%. Mas nas páginas de Uma Terra Prometida, a descrição do mandatário brasileiro surge de maneira mais nuançada. Obama lembra que Lula Lula tinha visitado o Salão Oval em março daquele ano, causando boa impressão. A descrição do americano segue. Ex-líder sindical, grisalho e cativante, com uma passagem pela prisão por protestar contra o governo militar e eleito em 2002, tinha iniciado uma série de reformas pragmáticas que fizeram as taxas de crescimento do Brasil dispararem, ampliando sua classe média e assegurando moradia e educação para milhões de cidadãos mais pobres. Constava também que tinha os escrúpulos de um chefão do Tamani Hall e circulavam boatos de clientelismo governamental, negócios por baixo do pano e propinas na casa dos bilhões, ele escreve. Tamani Hall era o nome dado à máquina política democrata que dominou a cidade de Nova York por 200 anos, até meados do século passado, e cuja atuação virou sinônimo de corrupção, mas também de benevolência a imigrantes. Obama recorre mais uma vez à imagem dos políticos do Tamani Hall para descrever, dessa vez, Vladimir Putin. O ex-presidente americano não explica a que se refere quando fala em propinas na casa dos bilhões, mas quando ele e Lula se conheceram, o presidente brasileiro havia sobrevivido ao primeiro grande escândalo de corrupção a atingir o seu governo, o caso Mensalão, que estourou em 2005. As cifras envolvidas no esquema de compra de apoio parlamentar no Congresso eram muito mais modestas do que aquelas que sugeriam após as investigações da Operação Lava Jato em 2014. É curioso notar que, lá atrás, Lula era, de alguma forma, um empecilho para a política climática de Obama. Agora, o aquecimento global e a preservação ambiental devem se tornar temas a contrapor Brasil e Estados Unidos de novo. Ainda durante a campanha, Biden mencionou o desejo de criar um fundo de 20 bilhões de dólares para conservar a floresta amazônica e chegou a mencionar consequências econômicas do país por causa do desmatamento. A declaração foi interpretada como uma ameaça por Bolsonaro, que recentemente, sem mencionar o nome de Biden, disse que, quando acaba a saliva, tem que haver pólvora. Embora em tom mais cordial, Brasil e Estados Unidos estiveram em lados opostos em relação ao meio ambiente durante o governo Obama. Em 2009, às vésperas da rodada de negociação climática em Copenhague, que deveria atualizar o protocolo de Kyoto, o presidente americano descrevia sofrer pressão dos europeus para avançar nos cortes de emissões de gás carbônico por um lado, enquanto via crescer resistências domésticas contra esse tipo de política vista como prejudicial para a economia americana, atingida por uma dura recessão em 2008. Essas tensões eram um embrião para as ideias político-econômicas que seriam abraçadas por Trump anos mais tarde, catapultado à Casa Branca por sua defesa de medidas protecionistas e negacionistas ao aquecimento global. Para Obama, o problema do protocolo de Kyoto é que potências emergentes como a China, a Índia e o Brasil não teriam obrigações vinculantes de reduzir suas emissões. Mas, em meio a uma recessão brutal, com os americanos já sofrendo com a transferência constante dos empregos para fora do país, um tratado que impusesse restrições ambientais a fábricas locais sem solicitar uma ação similar das que operavam em Shanghai ou em Bangalore simplesmente não teria apoio, afirmou Obama. Segundo o americano, ele chegou a invadir uma reunião entre o mandatário chinês e os líderes de Brasil, Índia e África do Sul para forçar o entendimento, já que, segundo ele, esses países resistiam a se comprometer com metas mais ambiciosas. Olha o que ele conta. Me virei para Hillary. Quando foi a última vez que você entrou de penetra numa festa? Ela riu. Já faz algum tempo. Respondeu, parecendo a garota muito certinha que resolve aprontar alguma. No final de um corredor comprido, encontramos o que procurávamos. Uma sala com paredes envidraçadas, onde cabia apenas uma mesa de reuniões, em torno da qual estavam o premier Wen Jiabao, o primeiro-ministro indiano Manmohan Singh e os presidentes Lula e Zuma, escreve Obama. E se os trechos sobre os núcleos de poder são interessantes, é em sua passagem pela favela brasileira de Cidade de Deus que Obama tira uma das reflexões mais relevantes para o cenário doméstico americano atual. Em 2020, o país foi tomado pelos maiores protestos por justiça racial registrados desde o movimento pelos direitos civis na década de 60. O estopim do movimento foi a morte de George Floyd, um homem negro e desarmado, asfixiado por um policial branco numa abordagem policial. Obama relata. Eu compreendia também que a presença no Brasil era importante, em especial para os brasileiros de ascendência africana, que representavam um pouco mais da metade da população do país e como os negros nos Estados Unidos sofriam o mesmo tipo de pobreza e de racismo profundamente enraizado, ainda que com frequência negado, ele afirma. Em 2011, ele conta ter sido impedido pelo serviço secreto americano de caminhar pelas ruas da Cidade de Deus, mas convenceu os agentes de segurança a permitir que acenasse para a multidão que esperava do lado de fora do prédio de um programa social que ele fora visitar. Na sequência, Obama diz ter ouvido de uma assessora que seu aceno teria mudado a vida daquelas pessoas. Ele diz, Eu me perguntava se aquilo era verdade. Era isso que eu dizia a mim mesmo ao iniciar minha jornada política e usei como parte da justificativa que dei a Michele para concorrer à presidência, que a eleição e a liderança de um presidente negro faria mudar a autoimagem e a visão de mundo de crianças e jovens de todos os lugares. E, no entanto, eu sabia que o eventual impacto que minha rápida presença pudesse exercer sobre aquelas crianças nas favelas, em nada compensaria a pobreza asfixiante que enfrentavam todos os dias. Para mim, o impacto que eu exercer até então na vida das crianças pobres e de suas famílias havia sido insignificante, mesmo em meu próprio país, ele diz. As reflexões filosóficas de um líder político mundial se misturam às angústias típicas de um pai atarefado que vê os filhos crescerem a certa distância. Obama relata que, no Brasil, sentiu aumentar minha sensação, já bem frequente nos últimos tempos, de que minhas filhas vinham crescendo mais rápido do que eu esperava. Sobrevoando a cidade do Rio, Obama interrompe o folhear de revista das filhas que ouviam músicas em seus iPods para mostrar ao Cristo Redentor pela janela do helicóptero. Ele tinha planejado levá-las a uma visita ao monumento, quase cancelada pela névoa no Corcovado. Obama tem a impressão de que as filhas parecem indiferentes ao passeio, mas subitamente as condições climáticas melhoraram e eles ganharam esse momento em família. Eis o que ele lembra. Enquanto galgávamos uma série de degraus, com os pescoços esticados para trás, na tentativa de apreciar a vista, senti a mão de Sasha agarrar meu braço. Malia passou o braço em volta da minha cintura. Temos que rezar ou alguma coisa assim? Perguntou Sasha. Por que não? Respondi. Então nos juntamos, as cabeças curvadas em silêncio, e eu soube que ao menos uma de minhas preces naquela noite havia sido atendida. É isso, pessoal. Até a próxima. Tchau.